Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Maximiliano Rocks e hoje quero fazer uma viagem no tempo com vocês. Vocês sabem, o pessoal do meu canal já é muito acostumado a eu mostrar replays antigos de Warcrash 3 para recontar essa história, mostrar para vocês como foram essas partidas históricas dos brasileiros no World Cyber Games em vários campeonatos. E hoje eu quero começar a fazer o mesmo com o cenário de StarCraft também, cara. Como você pode ouvir aí no fundinho, tá? A música de StarCraft, graças à ajuda aí do Plínio e graças a uma boa vontade da galera da live, eu estou resgatando replays antigos do StarCraft e hoje quero começar com a WCG 2007, que eu também fiz a cobertura de vários replays do Warcrash 3 e eu quero começar a mostrar alguns replays muito bons desse campeonato aqui também e teve a participação de brasileiros. No caso, o brasileiro que jogou foi o Reason. Exatamente, o Reason tinha se classificado para esse evento e só foi um brasileiro nessa ocasião, assim como foi o único brasileiro lá no Warcrash 3, que foi o Misty. Então, ele passou um grupinho aí um pouquinho complicado com o coreano, com o próprio Savior. E é o replay que eu tenho aqui com vocês para a gente assistir. Os dois se enfrentaram na fase de grupos da competição. Lembrando que foi um campeonato presencial lá nos Estados Unidos, lá em 2007 e é exatamente isso que a gente vai acompanhar por aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai trocar aqui a telinha para vocês, tá? Então não se assuste a tela assim mesmo. Então, estamos aqui no StarCraft antigo. Eu sei que este replay funciona no StarCraft Remastered, só que eu prefiro utilizar o StarCraft clássico para a gente assistir, porque dá problema. Eu sei que no Warcrash 3 dá muito problema e o próprio Plinium me ajudou muito nisso daqui, ele conseguiu me passar o StarCraft original para a gente assistir e dar menos problema na hora de rodar os replays. Então, vamos lá. Então, WCG 2007, fase de grupos. Isso daqui é um pacote de replays que eu baixei no fórum da Team Liquid, que tá aqui. Prison contra Savor, diretamente da fase de grupos do campeonato. Eu não sou tão acostumado assim a acompanhar o StarCraft, então, talvez aí a galera de StarCraft reconheça, saiba como que era o metagame na época. Mas eu tenho jogado a campanha, eu acompanho muito o pessoal do StarCraft também. E tem algumas coisas que às vezes são meio óbvias, né? São meio óbvias. Aí dá para perceber quando alguém está fazendo uma agressão ou não. Então, vamos lá. Temos o Reason jogando na cor vermelha e o Savior jogando na cor laranja, tá? Como estamos no StarCraft antigo, não tem informações de APM, essas coisas aí. No Remastered tem. Mas como eu prefiro rodar o replay no original, até para vocês terem o mesmo impacto que vocês estão vendo de gráfico, de tela, né? No Remastered você pode dar zoom out, dar zoom in. Cara, foi assim que eles jogaram e eu prefiro manter assim, tá bom? Então, já está indo com o VCE lá para frente. Deste lado nós temos o Savior, que por enquanto só está morfando zergs normais, trabalhadores básicos. Já tem dois VCEs indo para o centro do mapa. O Rizzo está pensando em alguma coisa, cara. Eu já assisti o replay para ver se não está bugando, né? Se tem algum problema aí com o patch. E está aí o que ele está tramando. Duas barracas. Uma ele já está fazendo, mas eu sei que ele tem recurso aí para abrir a segunda daqui a pouco. Ele está com o plano de pressionar o Savior com uma proxy barracas. É 150, eu acho, né? Para você levantar a segunda barraquinha, é 150. Realmente, está aí. Duas barracas já sendo feitas no centro do mapa. Ele quer editar o jogo, quer fazer o que o pessoal do StarCraft conhece como um teasezão, né? Soltar aquela queijada. E tentar pegar o coreano desprevenido, né? Historicamente, já teve brasileiros que venceram de coreanos, tá? Inclusive, é um replay que eu gostaria de assistir, mas infelizmente não está nesse pack de replays. Que foi um reason mesmo. Ele já ganhou de um coreano, que foi o Silent Control, em 2005. Aqui estamos em 2007. Dois anos depois, ele continua aí jogando. Já está fazendo os primeiros soldados marines. Enquanto, olha ele, o coreano. Procurando informações pelo mapa. O VCEzinho também. Está rodando o mapa por aqui. E, por enquanto, o coreano não sabe, né? De nada disso. Está fazendo os seus primeiros zergs. Quatro zerglins. Quatro, não. Então, seis zerglins já cruzando o mapa. Já temos um marine. Segue procurando por mais informações. Na base principal, ele parou, né? Não tem recursos para fazer mais VCE. Então, todo o gold dele, todos os recursos estão sendo utilizados para fazer essa produção aqui no centro. E olha ele. Está vindo por aqui, está vindo por aqui. Vai encontrar, vai encontrar a visão. Já mostra que esse brasileiro safado, esse coreano está pensando agora. Esse brasileiro safado quer fazer alguma coisa. Ele ignora. Não vai querer lutar contra o exército aqui no centro. E está contornando. Ele está pensando em bater na base. Justamente porque a base não tem proteção. Não tem nada para proteger. Todo o exército está aqui no centro. Savior vai rodar e vai bater na base. Não tem muito o que fazer. A não ser que o brasileiro faça o mesmo. Então, está rodando com o exército dele para bater na principal deste lado. VCE já dá uma fiscalizada para ver se tem uma expansão. Não tem. Tenta reposicionar. Tenta tirar a galera. Não vai lutar. Não vai confrontar contra os Zerglings deste lado. Que o Rison está vindo para bater na base principal. Tem mais Zerglings sendo feitos deste lado. Vai contornar. Meu amigo está tentando dar o surround por aqui. Tentando pressionar. Tentando contornar. Casar o máximo de dano nesse pequeno exército. Que o Rison tem à sua disposição. Conseguiu fazer o extrator. Todos os VCs estão cruzando o mapa. Ele não tem mais nada coletando. Então, ele não tem mais produção alguma. Tenta pressionar para cima. Da base principal. Mas, aqui vai acabar caindo. O centro de comando básico. A base principal já foi para o ralo. E ele continua tentando lutar. Mas, está com mais alguns drones. Mas, está tudo desabando para o brasileiro. Sobra apenas um soldadinho básico por aqui. Todos os VCs estão cruzando. E, aqui já caíam. E, muito bem. O coreano já sabe onde estão as últimas construções. Para ele encerrar com o jogo. Ainda está tentando vir desse lado. Com os VCs prontos para lutar. Mas, eu acho que a situação já está bem clara. Ele já não tem mais exército algum. Os Erglings vão acabar quebrando, eventualmente, essas duas construções. Aqui. E, finalizar com o jogo. E, eu diria para todos vocês. Nice try, né? Nice try. Ele tentou jogar agressivo. Se tivesse dado mais um tempinho aqui. Mais um tempinho para ele fazer mais algumas unidades. Essa coleta de recursos teria convertido melhor. Talvez, né? Esse ataque tivesse encaixado de uma maneira um pouquinho melhor. Mas, infelizmente, não foi nessa ocasião aí que o Reason venceu mais uma vez de um coreano. Assustou. A gente pode dizer com clareza que ele assustou, né? Mas, não foi aqui. Não foi nesse dia que ele conseguiu tirar mais uma vitória. Então, aí, a telinha final de estatísticas. Questão de unidade. Acho que ficou bem claro que ele não... Não dedicou todos os recursos para fazer um push. Ele ainda conseguiu matar 12. Mas, aqui, matou muito VCs também, né? Muito VCs. Os próprios recursos aí favoreceram também, né? Porque teve que largar a base em algum momento aí o Reason. E aí, esse foi o replay de 4 minutos, né? 4 minutinhos em que um brasileiro tentou meter um cheesezaço pesado em cima de uma das lendas, né? Do próprio Star Crash. Então, só para fazer aquela contextualização, né? Na fase de grupos, o Reason terminou 2 vitórias e 2 derrotas. Perdeu aí para o Saber, mas ele tirou outras partidas aí dessa fase de grupo. A gente vai, eventualmente, assistir algumas dessas partidas. Porque eu estou com o replay pack. Acho que todas essas partidas estão disponíveis aqui. Mas eu queria começar com essa, né? Que foi um encontro de 4 minutos. Eu falei, mano... Vale a pena, né? Vale a pena dar uma olhadinha por aqui. O Saber, eventualmente, teria ido longe nesse campeonato. Ele se classificou nesse grupo aí e, eventualmente, teria chegado até as quartas de final. Acabou parando por aí. E lembrando, como é que foi a seletiva do Brasil? Acho que a gente tem essas informações aqui. Não, não temos. Infelizmente, não temos a informação de como foi a campanha do Reason para chegar até aí. Mas eu diria aí que, aos pouquinhos, a gente vai resgatando um pouquinho desses replays. E o primeiro replay foi bem curto. Bem curto mesmo, né? De 4 minutos. Mas eu tentei fazer o melhor para trazer para vocês aí um pouquinho. Um pouquinho dessa... Esse resgate histórico. Eu adoro fazer isso. Eu adoro resgatar um pouquinho dessa história que não está presente mais em nenhum canto dessa internet. Não tem como vocês assistirem. E eu bati a cabeça para fazer, assistir e mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários que outras partidas vocês querem que eu busque aí do cenário de StarCraft. Eu ainda estou tentando me atualizar do StarCraft. Estou zerando a campanha do StarCraft 1 Remastered, como vocês podem acompanhar aí pelo canal. Estou começando a jogar um pouquinho de StarCraft 2 também. Mas eu gosto de fazer esse trabalho de historiador. Historiador dos RTS, historiador dos esportes. Acho que pode ser uma coisa bem legal e espero que vocês tenham gostado por aí, tá bom? Deixa aquele like, se inscreve no canal. E eu vejo vocês na próxima... No próximo vídeo por aqui, tá bom? Arqueólogo? Adorei, adorei, adorei. Arqueólogo do RTS. Arqueólogo do RTS. Arqueólogos do RTS. Obrigado.